A gente fala também sobre outros casos, só que dessa vez os bandidos cederam mal, foram parar na cadeia. Com ele foram encontradas três mochilas. O criminoso tentou fugir, mas foi preso. Os materiais recuperados foram devolvidos à proprietária da loja. Ainda, segundo a polícia, os bandidos invadiram a loja pelo forro e desligaram as câmeras e a energia do estabelecimento. O outro suspeito fugiu e o caso será investigado. Em Cristais Paulista, um ladrão foi preso após furtar uma escola municipal. A televisão levada pelo bandido foi recuperada. No local, o criminoso quebrou os vidros para invadir o prédio. Além do ladrão, um receptador também foi preso.